Já Determinei Que A Vitória É Minha Ninguém Vai Tomar Eu Já Declarei Que Na Minha Vida E Pensei Sempre Vão Estar Eu Já Decidi Que Venha O Que Vier O Passe O Que Passar Não Vou Desistir De Vitória Em Vitória Sempre Vou Andar Sei Que Minhas Lutas Só Vão Me Fazer Crescer E Que Pouco A Pouco Chego Mais Perto De Deus E Se Estou Juntinho Dele Posso Confiar Que Ele Vai Trazer Minha Vitória Outra Vez Eu Estou Na Benção E Na Benção Vou Ficar Quando A Gente Está Na Benção Nada Pode Ser Curar Eu Estou Na Benção Ninguém Vai Tirar De Mim Tudo O Que Jesus Já Conquistou Pra Mim Sei Que Minhas Lutas Só Vão Me Fazer Crescer Só Vão Me Fazer Crescer E Que Pouco A Pouco Chego Mais Perto De Deus E Se Estou Juntinho Dele Posso Confiar Posso Confiar Que Ele Vai Trazer Minha Vitória Outra Vez Eu Estou Na Benção E Na Benção Vou Ficar Quando A Gente Está Na Benção Nada Pode Ser Curar Eu Estou Na Benção Eu Estou Na Benção Ninguém Vai Tirar De Mim Tudo O Que Jesus Já Conquistou Pra Mim Tudo O Que Jesus Já Conquistou Pra Mim Tudo O Que Jesus Já Conquistou Eu Estou Na Benção O Que Jesus Já Conquistou Eu Estou Na Benção Eu Estou Na Benção Obrigado.